É um Deus de encontros, Ele quer, com certeza, ter mais um encontro contigo, Ele já está tendo e não é por causa desse prédio. Não sei se você, Deus ainda não te ajudou a ampliar a tua compreensão de quem Ele é, porque Deus não é um Deus que fica limitado a um espaço, Deus não é um Deus que fica limitado a um momento quando um pastor vai falar, mas Deus se movimenta constantemente, em diversas etapas hoje desse culto, nós fomos lembrados por isso, consagração de uma vida, da Alice, depois movimentação da Anistério, uma família com o coração disponível de enviar a sua filha, as ministrações do Samuel com o restante dos ministros. Deus é um Deus de encontros, Ele quer falar contigo, acredito que tem uma continuidade, do que Ele quer falar contigo nessa manhã, e eu queria falar para você que não só a semana do nosso país não foi fácil, a minha semana não foi fácil, a semana do país foi meio tensa, meio caótica, e a minha semana também foi uma semana difícil, e em casa a gente pôde, Deus nos ajudou a fazer uma leitura espiritual da semana também, nós viemos de um retiro de homens, onde Deus levantou 150 homens que puderam estar naquele retiro, com resoluções importantes de se levantar, de liderar espiritualmente suas famílias, de amar sacrificialmente as suas esposas, ontem nós tivemos um culto de mulheres, mais de 200 mulheres, e só pelas redes, né, você nem ouviu falar aqui, a gente foi divulgando pelas redes, o mundo está carente de funções e papéis claramente definidos, o mundo está carente disso, e pela graça de Deus, Deus tem levantado a igreja que nós fazemos parte, como igreja Batista de Monserrat, nós fazemos parte de algo muito legal, e que é maior do que nós, que é a igreja de Jesus, espalhada nessa cidade, espalhada nesse Rio Grande do Sul, nesse Brasil e nesse mundo, mas levantando uma igreja que tenha consciência da sua responsabilidade, como pai, como esposo, como amigo, como mãe, como filha, o mundo está carente disso, e à medida que Deus vai gerando resoluções no coração de uma igreja que está disponível, se levanta junto também uma oposição, e claramente pude perceber na minha semana essa oposição, por vezes tentando me intimidar, por vezes fazendo com que eu perdesse o foco, e pela graça de Deus, mais uma vez, ele te ajoelha, te ajoelha, porque você precisa, você precisa, gente, cada vez mais eu vejo o quanto que eu não sou digno de me render para mim mesmo, por isso que tenho aprendido a expressar em canções, por vezes ajoelhado, e não como um ritual, mas falando, Deus, eu não vou me ajoelhar para mim mesmo, eu me recuso, eu sei quão falha eu sou, eu sei quão limitado eu sou, eu me recuso a me render para os meus planos e para os meus projetos, eu quero algo maior, eu quero algo que venha da tua parte, então foi uma semana tensa, ao mesmo tempo Deus gerando coisas novas, é a vida real acontecendo, o mundo não para, da mesma forma que Deus está fazendo coisas preciosas, a gente sabe que se levanta uma oposição, e eu queria nessa manhã falar contigo de um assunto que eu acredito que tenha vindo da parte de Deus, para te trazer para a reflexão também junto comigo, a força dos assuntos inacabados, eu queria conversar contigo sobre isso, à luz da palavra de Deus, perceber isso e cada vez me apaixono mais pela integridade da palavra de Deus, ela vai mostrar a história de Davi e seus filhos, no livro de 2 Samuel, capítulo 13, versículos 20, e nós vamos ali, vários textos ali, vários capítulos, passando em alguns, mas a Bíblia apresenta Davi como um homem segundo o coração de Deus, esse homem foi apresentado assim, mas a Bíblia não deixa em nenhum momento de apresentar tantas e tantas falhas que Davi teve, olha, a Bíblia é muito íntegra, muito íntegra, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, então acredito que, além daquilo que eu vou destacar aqui, de coisas que Deus falou comigo, eu tenho certeza que se você disponibilizar o teu coração para a palavra de Deus e para a presença do Espírito, ele vai te falar mais coisas ainda, então vamos ver o que aconteceu e a força maléfica, a força destruidora de assuntos inacabados na vida de Davi, e como isso se alastrou pela família e se alastrou por um reino, então eu queria que você meditasse comigo, então em 2 Samuel, obrigado Juné, capítulo 13, 2 Samuel capítulo 13, vai estar falando sobre um drama familiar, uma situação triste, revoltante, põe no pacote outros sentimentos, porque o capítulo 13 vai narrar a história entre alguns dos filhos de Davi, Davi teve 17, parece que 18 filhos, então, às vezes o pessoal brinca que eu estou com bastante filha, mas são só 3, então, muitos filhos, tem gente que usa esse embasamento para falar, Davi teve muitas mulheres, e aí a pessoa às vezes ainda usa, mas se Davi teve muitas, por que o pessoal defendendo poligamia, é só olhar a Bíblia, e a Bíblia mostra lá a confusão que isso deu, a confusão que isso deu, de ter muitas mulheres, de não ter uma mulher, de ter filhos, aqui são tudo meio irmão, filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes, e o capítulo 13, então, conta a história real, dramática, revoltante, de um desses meio irmãos, que olha para sua meio irmã e se apaixona, e sente desejo por ela, a Bíblia conta isso no capítulo 13, falando sobre Amnon, e falando sobre Tamar, e também Absalão, três irmãos ali no início dessa conversa, e Amnon então, ele sente desejo por Tamar, e ele, junto com uma influência, faz um plano, para aquela cobiça, se tornar algo palpável, então ele, se faz de, literalmente se faz de coitado, se fez de doente, e pediu ao rei, ao seu pai, que a irmã pudesse cozinhar, uns pãezinhos, e servir para ele, isso tudo já estava maquinado, e aí a Bíblia conta no capítulo 13, versículo 11, mas quando ela se aproximou, para servi-lo, ele a agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã, mas ela lhe disse, versículo 12, alguns textos vão aparecer, outros não, vai acompanhando, versículo 12, mas ela lhe disse, não meu irmão, não me faça essa violência, não se faz uma coisa dessas em Israel, não cometa essa loucura, o que seria de mim, como é que eu poderia me livrar, da minha desonra, e o que seria de você, você caria em desgraça em Israel, fale com o rei, ele deixará que eu me case com você, mas Amnon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a, é o que acontece, nesse momento, a integridade da palavra de Deus, conta que, logo depois, versículo 15, Amnon sentiu uma forte, aversão por ela, mais forte que a paixão, que tinha sentido antes, e lhe disse, levanta-se e saia, e ela fala de novo, não, isso é pior ainda, olha a corda, olha o que tu está fazendo, ela sai depois disso chorando, vestes rasgadas, lamentando, chorando e gritando, e aí versículo 20, fala então desse outro irmão, Absalão, Absalão seu irmão lhe perguntou, seu irmão Amnon, lhe fez algum mal? Acalme-se minha irmã, ele é seu irmão, não se deixe dominar, pela angústia, palavra do irmão, e Tamar muito triste, ficou na casa, de seu irmão Absalão, versículo 21, ao saber de tudo isso, o rei Davi, ficou indignado, e Absalão, não falou nada, com Amon, nem bem, nem mal, embora o odiasse, por ter violentado, sua irmã Tamar, queria que você entendesse, que aqui, surgiu um assunto, que ficou inacabado, ali surge um assunto, no meio de uma revolta familiar, traição familiar, corrupção familiar, cobiça, tudo isso, batido no liquidificador, e saiu uma bagunça, realmente, e isso provocou reações, de indignação no pai, isso provocou reação, de ódio no irmão, isso provocou angústia, na irmã, isso provocou a aversão, no irmão que traiu, era uma mistura, de reações, mas ali, se levanta, um assunto inacabado, e eu queria, que você entendesse isso, um assunto inacabado, a gente não, não trata um assunto, quando simplesmente, a gente abafa o assunto, é isso que define, o que começa, se tornar um assunto inacabado, ali tinha ódio, revolta, tudo isso envolvido, mas, não se falou nada, nem bem, nem mal, a medida que, a gente for lendo, a palavra de Deus, permita que a palavra, de Deus te leia, você vai ser, encorajado, a pedir, de Deus, se há hoje em você, assuntos inacabados, se há hoje, situações, que te fizeram, o que você fez, e que estão te adoecendo, assuntos inacabados, adoecem a alma, e você vai ser, encorajado nessa manhã, a tomar resoluções, com relação a isso, porque Deus, não quer te ver doente, Deus quer te ver, a tua alma, com saúde, Deus quer ver, os teus relacionamentos, com saúde, relacionamento familiar, relacionamento no trabalho, seja onde for, assuntos, não são tratados, quando simplesmente, abafados, ali surgiu o assunto, se abafou, não se falou, famílias tem jeito, diferente de abafar assuntos, tem gente, que põe um sorriso no rosto, está tudo bem, não, isso aí passou, não vamos tocar nesse assunto, tem gente, que tem um acesso de ira, na hora, depois, falei tudo, agora já passou, tem mais nada, e assuntos inacabados, ficam ali, no ambiente familiar, em outros ambientes, e ele tem uma força devastadora, olha só, como que continua o texto, a partir do versículo 23, dois anos depois, os detalhes que a Bíblia coloca, dois anos depois, eu já queria destacar isso para ti, dois anos depois, o tempo por si só, não cura feridas, o tempo por si só, não cura feridas, vamos dar tempo ao tempo, isso não cura feridas, isso não é tratar, assuntos inacabados, vamos dar tempo ao tempo, dois anos depois, quando os tosquiadores, de ovelhas de Absalão, estavam em Baal, Azor, perto da fronteira, de Efraim, Absalão convidou, todos os filhos do rei, para se reunirem com ele, Absalão, você entendeu que Absalão, é filho de Davi, que é o rei, Absalão foi ao rei, e lhe disse, eu, teu servo, estou tosquiando as ovelhas, e gostaria que o rei, e os seus conselheiros, estivessem comigo, respondeu o rei, não meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você, embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou, então Absalão lhe disse, se não queres ir, permite por favor, que o meu irmão, Aminon vá conosco, percebendo a trama, né, acontecendo, o rei perguntou, por que ele iria com você, mas Absalão insistiu tanto, que o rei acabou deixando, que Aminon, e os seus outros filhos, fossem com ele, Absalão, versículo 28, ordenou aos seus homens, ouçam, quando Aminon estiver embriagado, de vinho, e eu disser, matem Aminon, vocês o matarão, não tenham medo, eu assumo a responsabilidade, sejam fortes, e corajosos, acabamos de vir de um homem, de um retiro de homens, né, homens fortes, e corajosos, você tem sido, forte, e corajoso, mas a pergunta não para aí, para o bem, ou para o mal, não adianta, sermos apenas, homens fortes, mulheres, adolescentes, como vimos, fortes e corajosos, a questão é, você está sendo, forte e corajoso, para o bem, ou para o mal, você percebe aqui, os resquícios, de um assunto inacabado, um filho convidando o pai, eu vou falar um pouquinho, disso depois, convidando, olha, vem para lá, não, não, não vou, eu não vou, e aí uma trama, começa a acontecer, deixa eu levar o meu irmão, deixa eu levar ele, por quê? Por que levar ele? E ali, resquícios, de um assunto, que foi abafado, mas um assunto, que é abafado, ele não é um tratado, e começa a ter efeitos, desse assunto inacabado, é o que acontece ali, Absalão, ele, de uma maneira, covarde, né, manda matar o irmão, embriagado, e, estamos num momento, em que se fala muito disso, né, um erro, não pode justificar outro erro, que outro erro, que outro erro, e aqui a gente vê isso também, manda matar o irmão, que estava embriagado, continua, essa informação, chega ao pai, que já tinha um assunto, inacabado no coração, e a bíblia conta então, que Davi se indignou, com aquilo, quando soube, daquela notícia, primeiro chega a notícia, que teria matado, mais irmãos ainda, e outro veio, não, não foi, não foi mais, foi só um, mas aí a indignação, a raiva, aparece no coração de Davi, no versículo 34, diz, enquanto isso, Absalão fugiu, e aí vai lá para o versículo 38, eu vou passar por alguns capítulos, mostrando para ti, não só a troca de capítulos, mas mostrando, que o tempo passa, e os resquícios, de um assunto inacabado, não só permanecem, mas aumentam, versículo 38, diz, depois que Absalão, fugiu para Jesus, e lá permaneceu, três anos, a ira do rei, contra Absalão, cessou, pois ele se sentia, consolado, da morte, de Amnon, depois, que Absalão, fugiu para Jesus, e lá permaneceu, mais, três anos, a ira do rei, contra Absalão, cessou, pois ele se sentia, consolado, da morte, de Amnon, e eu queria te apresentar, uma outra definição, importante, desse tempo com Deus, nós não tratamos, assuntos inacabados, quando nós fugimos deles, fugir dos assuntos, não é tratá-los, naquele momento, você com certeza, está percebendo, que o assunto, já não era só mais um, e um assunto inacabado, tem esse efeito, devastador, porque ele começa, a grudar, em outras situações, e as vezes, você não está bem, com uma pessoa, e aí a pessoa, pode passar pela tua frente, e não cumprimentou, e daí, você já soma aquilo, poxa, o cara fez aquilo lá, e começa, aqui é real, mas, esse campo, dos assuntos inacabados, começa a entrar, um vácuo, de suposições, do que foi dito, do que parece, que é, e começa, uma confusão, uma confusão, um desgaste emocional, um desgaste, da alma, de desconfiança, de não saber, se isso vai acontecer, de novo, como é que vai ser, todo esse cansaço, acontece, e quando a gente percebe, esse versículo, que é de salão, então ele foge, a gente é lembrado disso, que nós não tratamos, um assunto inacabado, simplesmente fugindo dele, simplesmente fazendo de conta, que ele não existe, ele não é tratado, dessa forma, e eu também queria te dizer, que, um assunto, a distância, para o assunto inacabado, eu vou falar de distância, porque teve um que fugiu, outro que ficou ali, mas, essa distância, para o assunto inacabado, pode fazer cessar, momentaneamente, uma reação, na tua vida, você percebeu ali, né, Absalão foge, e a ira, de Davi, cessou, essa fuga, de um assunto inacabado, essa distância, pode fazer cessar, momentaneamente, uma reação, mas, volto a destacar, isso não significa, que a situação, tenha sido tratada, é ilusão, é ilusão, e mais do que, não foi tratada, ela aumenta, a gente passa, o capítulo, e a gente vê, resquícios disso, no capítulo 14, versículo 21, três anos se passaram, Davi lá, com a ira cessada, é o que a Bíblia apresenta, Absalão lá longe, acontece toda uma dinâmica, para tentar promover, um reencontro, entre o pai, e o filho, aqui era o rei, mas era um pai, com seu filho, tem toda uma dinâmica, o capítulo 14, você leia em casa, depois, e deixe Deus falar, mais coisas contigo, mas é isso que acontece, e no versículo 21, então Davi se rende, a essa dinâmica toda, que estava acontecendo, o rei então fala, depois o rei disse a Joab, muito bem, atenderei esse pedido, vai e traga de volta, o jovem Absalão, e parece um início, de aproximação, poxa, será que é, vamos marcar um jantar, será que vai ir, um na casa do outro, tomar um chimarrão, conversar, tentar tratar, o que aconteceu, porque ainda são, pai e filho, há muita amargura, há muita tristeza, há muita raiva, mas é um relacionamento, e olha os resquícios, de um assunto inacabado, versículo 24, mas o rei disse, ele irá, para a casa dele, não virá, a minha presença, assim, Absalão, foi para a sua casa, e não compareceu, mais, a presença do rei, música, que a gente cantou, antes da mensagem, todo coração humano, anseia, por um encontro, com o pai celestial, e aqui, é o resquício, de um assunto inacabado, quando um pai, cede, fala, tá bom, mandem chamar, só que seguinte, ele não vai lá para casa, pode ficar aqui em Jerusalém, volta para Jerusalém, mas ele, lá na casa dele, ele não vai vir aqui, um assunto inacabado, dois corações, inacessíveis, dois corações, que não estão, se encontrando, e os assuntos, inacabados, aumentam, olha só, o que que diz, no versículo 28, Absalão, morou, dois anos, em Jerusalém, sem ser recebido, pelo rei, dois anos, tá percebendo, o tempo passando, e a Bíblia, não coloca esses detalhes, por acaso, o tempo, por si só, não cura, um assunto inacabado, dar tempo, ao tempo, não resolve, talvez, ali no momento, da maior tensão, sim, né, tá, vai lá, depois a gente conversa, dá uma respirada, e daqui a pouco, a gente vai falar sobre isso, agora, simplesmente, dar tempo ao tempo, não trata um assunto inacabado, pelo contrário, esse assunto, vai ganhando suposição, esse assunto, vai ganhando peças, tipo um imã, que vai se grudando, e gerando desgaste emocional, desgaste de relacionamento, e Deus, não quer que nós, vivamos assim, Deus, quer que a gente, trate os assuntos, inacabados, com a força dele, mas ele quer, que nós tratemos, esses assuntos inacabados, gente, olha, o que acontece, olha, a reação, a um assunto inacabado, porque já não é mais, só disso, é uma bola de neve, juntou um monte de coisa, já não sabe, quem está certo, quem está errado, um fez errado, o outro fez também, bagunça tudo, olha o que a Bíblia, conta da reação, de Absalão, do filho, que não teve, um encontro com o pai, então mandou chamar Joab, para enviá-lo ao rei, mas Joab não quis ir, Joab era o oficial, da guarda de Davi, comandante, mandou chamá-lo pela segunda vez, mas ele novamente, não quis ir, então, Absalão disse aos seus servos, vejam, a propriedade de Joab, é vizinha da minha, e ele tem uma plantação de cevada, tratem de incendiá-lo, olha a reação, tratem de incendiá-lo, e os servos de Absalão, puseram fogo na plantação, aí pegou fogo, coisa, chamou atenção, então Joab foi a casa de Absalão, e lhe perguntou, por que que os seus servos, puseram fogo na minha propriedade, Absalão respondeu, eu mandei chamá-lo, para enviá-lo ao rei, com a seguinte mensagem, por que que eu voltei de Jesus? Jesus, melhor seria que eu lá permanecesse, eu quero ser recebido pelo rei, e se eu for culpado, de alguma coisa, que ele me mande matar, tipo assim, eu tentei uma vez, tentei a segunda vez, você não veio, eu botei fogo na plantação, você percebe a reações desproporcionais, começando a acontecer? Chamei uma vez, não veio, tá bom, até tolerei, chamei a segunda, não veio, quais são as tuas reações desproporcionais, quando um assunto está inacabado? Porque nós começamos a ter esse tipo de reação, a gente vai acumulando coisa, a gente vai acumulando coisa nos pensamentos, e eu falo por mim, luta contra ressentimento, e eu luto diariamente, e estou limpo só por hoje, mas se você não se esvaziar, dessa sugerada toda, de assuntos inacabados, por parte do teu coração, e por parte de relacionamento, com outras pessoas, você vai começar a ter reações desproporcionais, gente, é por isso que a gente vê no trânsito, tanta reação, o cara, mas eu só dei o pisco, o cara, ele juntou um monte de coisa, tem um monte de assunto inacabado na cabeça, tem situações para tratar com a esposa, com o filho, e isso não é tratado, não é tratado, chega o momento que aquilo explode, e Absalão fez isso, eu chamei uma, chamei duas, não veio, cara, eu botei fogo na tua plantação, por quê? Por que que ele falou para ouvir? Percebe a indignação do filho com o pai, mas isso já começa a chegar em terceiros? A indignação era do filho com o pai, só que assim, o que está na frente agora, vai começar a sentir o efeito disso, ele não me mandou chamar? Permita que a Bíblia te leia, há hoje reações desproporcionais na tua vida? Há hoje reações desproporcionais? Tente perceber isso, porque isso é resquício de assuntos inacabados, que te consomem, e chega um momento que você vai botar isso para fora, mas Deus, Deus não quer tratar a superfície, Deus quer ir lá no fundo, Deus quer tratar a origem, onde começou, Deus quer oferecer perdão, Deus quer te ajudar a perdoar, a pedir perdão, Deus quer fazer isso comigo e contigo, versículo 33, então Joab foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão, ele entrou, e prostrou-se rosto em terra, perante o rei, e o rei saudou-o com um beijo, a Bíblia não conta mais nada ali, eles se encontraram, o filho se prostra, sinal de reverência, de honra aparentemente, e o pai dá um beijo, é o que conta, mas de novo, o assunto não foi tratado, ainda era um assunto inacabado, capítulo 15, e eu estou lendo bastante versículo hoje, a partir do versículo 1, diz, algum tempo depois, o tempo por si só, não cura feridas, algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos, e uma escolta de 50 homens, ele se levantava cedo, e ficava junto ao caminho, que levava a porta da cidade, vai ouvindo e vai imaginando, o cara compra uma carruagem, cavalos, 50 homens, todo dia se levantava cedo, e olha o que ele fazia, ficava junto ao caminho, que levava a porta da cidade, sempre que alguém trazia uma causa, para ser decidida pelo rei, Absalão chamava e perguntava, de que cidade vinha, a pessoa respondia, que era de uma das tribos de Israel, e Absalão dizia, a sua causa é válida, ela é legítima, mas não tem nenhum representante do rei, para te ouvir, olha a manipulação, e Absalão acrescentava, quem me dera, ser designado juiz desta terra, todos os que tivessem uma causa, ou uma questão legal, viriam a mim, e eu lhes faria justiça, e sempre que alguém se aproximava dele, para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o, Absalão agia assim, com todos os israelitas, que vinham pedir, o que o rei lhes fizesse justiça, assim ele foi conquistando, a lealdade, dos homens de Israel, olha o detalhe do versículo 7, ao final de, quatro anos, está percebendo? gente, eu nem somei, depois alguém some, me conta por favor, mas foi tempo, que passou nisso aqui né, ao final de quatro anos, mais um período longo, Absalão disse ao rei, deixa-me ir a Hebron, para cumprir um voto, que fiz ao Senhor, e aí Deus entra, no pacote né, Deus é citado ainda, nisso tudo, quando o teu servo, estava em Jesus, na Síria, fez este voto, se o Senhor me permitir, voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele, em Hebron, vá em paz, disse o rei, e ele foi para Hebron, Absalão enviou, secretamente, mensageiros, a todas as tribos de Israel, dizendo, assim que vocês, ouvirem o som das trombetas, digam, Absalão, é rei, em Hebron, Absalão levou, 200 homens de Jerusalém, eles tinham sido convidados, e nada sabiam, nem suspeitavam, do que estava acontecendo, depois de oferecer, sacrifícios, Absalão mandou chamar, Aitofel, da cidade de Gilo, conselheiro de Davi, a conspiração, ganhou força, e cresceu, o número, dos que seguiam, Absalão, percebe o assunto inacabado, e os resquícios, a força maléfica, aí já é uma conspiração, é manipulação, é uma articulação para o mal, por isso não basta ser forte e corajoso, você precisa saber se está sendo forte e corajoso para o bem ou para o mal, tem toda uma articulação, e tudo isso por assuntos inacabados, assuntos que foram abafados, assuntos que as pessoas evitaram, assuntos que as pessoas fizeram de conta que não existia, assuntos que as pessoas fugiram dele, e em nenhum momento o assunto foi tratado, olho no olho, conversado, formas diferentes de conversar, mas nunca aconteceu uma conversa, para tratar desse assunto, e eu fico me perguntando, será quando que essa bomba relógio, podia ter sido desativada, será quando, qual atitude diferente, que poderia ter acontecido, para evitar tudo isso, tem um livro que fala sobre os casamentos, quando eles entram num ciclo insano, amor e respeito, o esposo não ama a esposa, a esposa não se sente amada, então ela não respeita o marido, que não se sente respeitado, e não ama a sua esposa, e entra nesse ciclo insano, cada vez mais aumenta a rotatividade desse ciclo, e o autor fala, alguém tem que pagar o preço, alguém vai ter que primeiro amar, sem ser respeitado, ou vai ter que respeitar sem ser amado, e você percebe, que não aconteceu isso aqui, e eu lembro, aquele texto, aquele versículo, que a gente leu no início, a Bíblia não fala, da intenção de Absalão, quando ele falou lá, no capítulo 13, quando ele falou, eu teu servo, estou tosquiando as ovelhas, e gostaria que o rei, e seus conselheiros, estivessem comigo, a Bíblia não fala da intenção, mas será que ali, não era a bomba relógio, se desativando, com a possibilidade de ser desativada, pai, é o seguinte, eu vou fazer um churrascão, pá, um monte de ovelha, vem aí, e o pai, não, não, seria muito peso para você, será que é ali, era o momento, tem outros momentos, que você percebe, era ali, era ali, a bola estava picando, por uma conversa, não seria fácil, não seria tratada instantaneamente, mas Deus oportunizou momentos, para que os assuntos, fossem tratados, e não aconteceu isso, acontece uma conspiração, Absalão se torna rei, ele levanta, o pai, envergonhado, constrangido, sai do poder, fugindo, depois ele, Absalão, ele é morto, depois Davi, conta em capítulos adiante, o arrependimento de Davi, Absalão, Absalão, meu filho, Absalão, por que, por que Absalão, quando soube da notícia, que alguém tinha matado, o seu filho, e aquelas feridas continuam, feridas que não foram tratadas, será quando, que essa bomba relógio, podia ter sido desativada, e eu quero te dizer, que uma sociedade, sem real consciência, de que um dia, todo ser humano, prestará contas a Deus, faz com que as pessoas, vivam, por aqui, por conta própria, se governando, a si próprias, a Bíblia diz isso, né, Hebreus capítulo 4, versículo 13, nada em toda a criação, está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto, exposto diante dos olhos, daquele a quem, haveremos de prestar contas, gente, o momento do Brasil, é caótico, e você percebe, né, a corrupção, não é, não é do Brasil, a corrupção, é do coração humano, existe no Brasil, infelizmente, não existe num partido, existe no coração humano, e aí a gente vem para a palavra de Deus, e percebe isso acontecendo, feridas, traições, mágoas, tudo isso acontecendo, só que a falta de uma, de uma consciência real, de que um dia eu vou prestar contas a Deus, faz a sociedade ficar bagunçada, faz a sociedade perder os limites, e se governar por conta própria, e governo se governando, é toda essa bagunça, a igreja não é partidária, a igreja não vai entrar, apoiando um ou outro, a igreja é contra a corrupção, é importante uma informação, que você deve ter visto, nós tivemos o privilégio de ouvir, as dez medidas contra a corrupção, de um discípulo de Jesus, foi assim que o Deltan, veio falar aqui, como discípulo de Jesus, medidas contra a corrupção, não contra um governo A, ou um governo B, a igreja incentivou, e mobilizou, nos mobilizamos para assinar, recolher assinaturas, isso ultrapassou a casa do um milhão, que era o alvo, e agora domingo, não aqui, em todo o Brasil, todo o Brasil, essa mobilização, e agora no próximo dia 29, isso vai ser entregue, então, às autoridades, olha, há um povo que está se levantando contra a corrupção, agora é importante você ouvir, como um dos pastores, eu não me levantei, e apoiei junto, as 10 medidas contra a corrupção, contra um governo, eu me levantei contra a corrupção, porque eu sei que ela habita a minha vida, gente, sinceramente falando, eu sei que ela habita a minha vida, eu falei no início, eu sei o quão falho eu sou, eu sei o quão limitado eu sou, eu sei o quanto os meus pensamentos, precisam da renovação contínua de Deus, me purificando, me renovando, eu sei o meu prazo de validade de um dia, eu sei que Deus me ajuda no dia de hoje, eu tenho um prazo de validade, é o dia de hoje, Deus, um dia de cada vez, me ajuda no dia de hoje, a viver, a usufruir mais daquilo que tu tem para a minha vida, como é que seriam as tuas gravações, se elas estivessem grampeadas? São perguntas importantes, por favor, por favor gente, não estou fazendo uma conversa política, e inclusive acho importante conversarmos sobre isso, mas estou trazendo a palavra de Deus para o teu coração, como é que seriam as tuas conversas na intimidade com uma outra pessoa? Elas trariam honra ao reino de Deus? Elas trariam saúde às pessoas que tu ama? Como é que está a qualidade das tuas conversas? Como é que está a qualidade dos teus pensamentos? Porque a corrupção, ela tenta nos corromper todos os dias, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, 2 Coríntios 5,10 diz, por que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo? É importante você e eu sermos lembrados, os assuntos inacabados, eles podem ir passando, pode passar 4, 5, 10 anos, 15 anos, os assuntos inacabados, às vezes passam de uma geração para outra, não para quando um morre, isso às vezes afasta gerações de famílias, mas você precisa ser lembrado, que todos nós haveremos prestar contas a Deus, e não é um foro esse ou foro aquele, não é na instância celestial, é na instância celestial, e todos nós haveremos prestar contas a Deus, diz uma musiquinha que a gente canta com a Helena, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus, isso não é para gerar medo, mas é para gerar temor, para deixa eu correr para perto desse Deus, que me conhece, que sabe dos meus pensamentos, e sabe o quanto que eu preciso dele na minha vida, porque importa que todos nós compareçamos, perante o tribunal de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, Salmo 37, pode passar a atenção, não vou ler ele agora, mas lembra disso, essa corrupção não é específica de um país, não é específica de um partido, essa corrupção é do coração humano, é do meu coração, e assuntos inacabados proliferam nesse ambiente, você tem que pedir ajuda de Deus, para que ele te ajude a tratar esses assuntos, e um alerta de extrema importância, de você não apenas ouvir sobre esse tema, ah, nunca tinha pensado, opa, cara, já ouvi essa história tantas vezes, assuntos inacabados, não só ouvir sobre isso, mas deixar a palavra de Deus sondar o teu coração, e os teus relacionamentos, é que dois ambientes, dois ambientes sofrem muito, a devastação de um assunto inacabado, a família de sangue, e a família de Deus, dois ambientes sofrem muito, os efeitos maléficos, de um assunto inacabado, e esses dois são valores da nossa igreja, a tua família é importante, o teu relacionamento familiar, com teu sogro, com tua sogra, teus tios, teus sobrinhos, é importante, a tua dinâmica com a igreja de Jesus, ela é importante, pessoas da tua célula, pessoas que não são da tua célula, pessoas que são da tua rede, pessoas que não são da tua rede, pessoas que são da tua denominação, pessoas que são lá de uma outra denominação, porque a família de Deus é importante, é preciosa, tanto a família de sangue, quanto a família espiritual, e é importante você tentar entender, que assuntos inacabados, eles tentam entrar, para minar o meu e o teu relacionamento, uns com os outros, tentar separar, tentar gerar indiferença, tentar gerar, desculpa Samuel, tentar gerar raiva, raiva, tudo para que não haja, uma aproximação, para que não haja um encontro, eu quero te ler uma história, que é de Clara Sofia, livro da Helena Tanuri, e ela, conta histórias, com seus quatro filhos, ela e o esposo, e como nessa relação, com seus quatro filhos, eles, aprenderam mais, sobre Deus, eu tenho aprendido muito isso, Deus, me ensina a ser pai, e a medida que eu percebo, Deus nos ensinando, a sermos pais, ele nos lembra, o que é ser filho, e é muito importante, olha só, a história é assim, ela estava entre o segundo, e o terceiro ano de vida, linda, criativa e curiosa, Clarinha ainda precisava, que eu a ajudasse, tomar banho, as farras eram certas, vai imaginando a cena, e uma vez ou outra, eu também acabava molhada, pelo chuveirinho, que ela fazia questão de segurar, em um desses banhos, passei a mão sobre o seu rostinho, finalizando o enxargo, e ela queixou-se imediatamente, o que foi? perguntei preocupada, ela apontou, para o próprio nariz, respondendo, dói mamãe, dói mamãe, observando com um pouco mais de atenção, percebi o nariz, levemente inchado, do lado direito, retirei a do chuveiro, envolvi Clarinha uma toalha, e a carreguei, investigando pela narina, descobri um objeto, dentro do seu narizinho, fechei com o dedo, a outra narina, e pedi que ela, assoasse o nariz, com toda a força, nada aconteceu, seja lá o que fosse, nem se moveu, repetimos várias vezes, mas as tentativas, foram em vão, já considerava, sair rumo, a um atendimento médico, de emergência, quando descobri, um minúsculo orifício, entre a parede nasal interna, e o objeto, desconhecido e arredondado, não hesitei, apanhei minha pinça, a mãe contando, de sobrancelhas, e a abri, para que se tornasse, um instrumento comprido, com a ponta, envergada, eu e meu esposo, pedimos que Clara, ficasse bem quietinha, e ela prontamente obedeceu, está imaginando, ela de três aninhos ali, introduzi com o máximo, de precisão possível, a ferramenta, improvisada, e vai lá, a ponta da pinça, serviu perfeitamente, cuidadosamente, comecei a fazer pressão, para expulsar o objeto, que residiu a princípio, parecia ter aderido, a cavidade nasal, qual não foi a surpresa, um robusto, bago de feijão, que graças a umidade, já estava começando a brotar, Clara nos disse, que era o feijão da vovó, o que descobrimos mais tarde, é que ela havia ajudado a vovó, a catar o feijão, separar, e sem que a avó percebesse, acabou trazendo um exemplar para casa, a travessura inocente, entrou para a história da família, mas me fez refletir, existem coisas inofensivas, que podem tomar um lugar perigoso, na nossa vida, uma conversa, comentários maldosos, algum tipo de entretenimento, jogos, filmes, a lista é interminável, pequenos feijões, que se acolhidos indevidamente, podem causar muito desconforto, transtornos e até complicações, existem coisas que não podem ser trazidas, para dentro de nós, caso contrário, poderão grudar em nossas emoções, dominar a nossa vontade, e se tornar robustas e enraizadas, contudo, se algo dentro de você está causando dor, deixe que o Pai Celestial, amorosamente, remova, tudo o que pode gerar deformidades, no teu caráter, e complicações, nos teus relacionamentos, confie, ele sabe, o que é melhor para você, existe hoje, um feijão na tua alma, existem hoje feijões, nos teus relacionamentos, não é cara, isso aí passou, não gostei na hora, mas não, existe hoje, com essa história de pano de fundo, Hebreus 12, 14 e 15, esforcem-se, para viver em paz com todos, e para serem santos, sem santidade, ninguém verá o Senhor, cuidem que ninguém se exclua, da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura, brote e cause perturbação, contaminando a muitos, existe algum feijão hoje? Tem alguma coisa que já está germinando no teu coração, nos teus pensamentos, e que não era para estar ali? Não era, tem lugar certo para plantar feijão, não era para estar ali, existe hoje algo nesse sentido? Deus é um Deus que quer te incentivar a tratar assuntos inacabados, queria que você olhasse para a palavra de Deus, para o Deus que tu conhece, ou para o Deus que tu está te aproximando dessa forma, Deus ele quer te encorajar, ter uma postura intencional para tratar assuntos inacabados, Deus quer te incentivar a tirar os feijões, e a juntos ajudarmos uns aos outros, clarinha pequenininha não ia conseguir fazer aquilo, vem um outro, cara, fica calminha, clarinha, fica calma, vamos tirar juntos, em amor, em verdade, Deus nos chama para cuidar uns dos outros, tratando assuntos inacabados, olha só algumas posturas intencionais, que Deus te impulsiona, para que a tua jornada não seja um rastro, que quando você chega no final da tua vida, você olhe para trás e puxa, um rastro de assuntos inacabados, um rastro de resquícios, de assuntos que não foram tratados, na minha família, com pessoas que eu amo, com meu pai, com tudo isso acontecendo, algumas posturas para que isso não aconteça, porque Deus não quer te ver viver assim, quando vocês ficarem irados, não pequem, Efésios 4, 26 a 27, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo, a Bíblia é demais, é importante você saber, porque há algumas pessoas que lutam contra a ira, e aquilo é uma coisa mais constante, mas todo ser humano se indigna, todo ser humano tem momentos de explosão, a Bíblia diz que há um estágio, é muito misterioso, e Deus te capacita e me capacita para isso, quando vocês se irarem, não pequem, há uma forma de sentir a ira, que é uma emoção, você é humano, você sente, Deus se irou, várias vezes a palavra diz sobre um Deus que se irou, mas a palavra orienta, quando vocês se irarem, não pequem, e aí ele vai dar uma dica prática, olha, quando surgir a raiva, não deixa o sol se pôr, antes de se resolver isso, não deixe um assunto ficar inacabado, ponha um prazo de validade, para isso ser resolvido, como eu falei para vocês, talvez não seja na hora, Cris e eu temos aprendido isso, talvez chegou um momento que os dois ficaram, a gente tem aprendido, vamos se olhar com amor, e falar assim, olha, acho que vamos tomar uma água, daqui a pouco a gente volta, vamos pedir para Deus, e aí é o momento que eu vou, me ajoelho e falo, Deus, estou brabo, e ela tem aprendido a falar, a fazer isso também, e é, cada casal, cada família, tem que aprender, cada pessoa, com situações que te indignam, mas Deus fala, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, porque é um feijãozinho que vai ficar lá, isso vai te adoecer, isso vai causar dano aos teus pensamentos, Deus fala, eu não quero que isso aconteça, e às vezes se a gente não entende a intenção de Deus, a gente pensa, mas que Deus, chatinho né, que faz assim, agora parece que a gente imagina Deus assim né, como a gente faz com as crianças, agora vem aqui, uma na frente da outra, dá um abraço, diz que tu ama né, e é chato aquilo naquele momento, tu lembra como criança, como não era legal né, porque tu tá brabo, tu tá com raiva, mas Deus não faz isso por uma regrinha simplista, Deus tá falando, não deixa o feijão brotar cara, não deixa, porque parece algo tão, que vai passar com o tempo, mas o tempo por si só, não cura feridas, é por isso que Deus fala isso, olha outra postura intencional, que Deus nos incentiva a ter, se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro, e se ele ouvir, você ganhou o seu irmão, gente olha como a Bíblia é prática, às vezes fala assim, ah a Bíblia é muito subjetiva, ó, se tem alguém que fez algo contra você, vai lá e conversa, olha no olho, se encontra, fala, explica, pede perdão, se resolvam ali, gente, pelo amor de Deus, Facebook não é o lugar, para a gente ficar falando, um mal, uns contra os outros, percebe a bomba explosiva, de assuntos inacabados, que surgem, e a confusão está também, no meio do povo de Deus, essa semana, teve na semana passada, ou recentemente agora, uma postagem, da primeira igreja batista de Curitiba, com uma nota de esclarecimento, dizendo que o Deltan, e o Moro, não eram membros da igreja, batista de Curitiba, como havia sido informado, em algum momento, era uma nota de esclarecimento, gente, os comentários depois, que absurdo, só por isso, não pode orar para as pessoas, aí eu fiquei imaginando, acho que, alguém lá na PIB Curitiba, passou o dia respondendo, falou assim, irmão, estamos orando muito, só estamos contando, que eles não são membros aqui, a gente ficaria muito feliz, se eles fossem, aí vinha um outro, isso é um absurdo, porque o Brasil, e eu olhava, e eu pensava, como isso vai gerando confusão, e eu não estou falando, só do Facebook, estou falando da minha casa, essa semana, como eu falei para vocês, que a semana foi difícil, envolver um momento tenso, entre eu e a Cris, parecia que ela estava falando uma coisa, eu estava falando outra, e aquela confusão, e a tentação, daquilo virar um assunto inacabado, ela é muito grande, porque tá, deixa quieto, não dá para se entender mesmo, isso vai gerando, uma cultura familiar, de tratar assuntos inacabados, mas pela graça de Deus, Deus me fez ajoelhar, Deus fez ela ajoelhar, cada um no seu cantinho, naquele momento, porque junto não estava dando, e fala assim, vamos se tratar, porque a gente precisa, eu preciso, eu preciso, eu preciso, que o assunto não fique inacabado, nos meus pensamentos, eu preciso deixar o ego, ser espremido por Deus, porque Deus, quer colocar a vida dele, ele precisa ir tirando, constantemente, aquilo que não pertence, a vida dele em mim, Deus te convida, a ter uma postura intencional, com relação a isso, então se você tem algo, contra alguém, vai lá, conversa, a postura intencional, vai, procura, olha, conversa, Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12, vai falar algo muito importante, meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem, que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor, todos tropeçamos, de muitas maneiras, se alguém não tropeça, não falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz, de dominar todo o seu corpo, quando colocamos freio, nas bocas dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo, tomem também como exemplo, os navios, embora sejam tão grandes, e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme, muito pequeno, conforme a vontade do piloto, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas, vejam como um grande bosque, é incendiado por uma simples fagulha, assim também a língua é um fogo, e um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno, toda espécie de animais, aves, répteis, e criaturas do mar, doma-se, é domada pela espécie humana, a língua porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela, amaldiçoamos os homens, feitos a semelhança de Deus, da mesma boca, procedem benço e maldição, meus irmãos, não pode ser assim, acaso pode sair água doce, água amarga, da mesma fonte, meus irmãos, pode uma figueira, produzir azeitonas, ou uma videira figos, da mesma forma, uma fonte de água salgada, não pode produzir água doce, quem é sábio, e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por ser bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria, contudo, olha só, se vocês abrigam no coração, inveja amarga, e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade, esse tipo de sabedoria, não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, e é demoníaca, como é que a tua boca, tem servido, com relação a assuntos inacabados, não é paranoia minha, a gente conversou um pouquinho sobre isso, no retiro de homens, e nos colocando à disposição de Deus, de Deus nos fazermos homens, que sabem brincar numa boa, o reino é alegre, o reino tem alegria, a vida de Jesus é abundante, então ninguém está falando para ser gente chata, carrancuda, mas vocês já perceberam, o quanto que a gente brinca, tirando para baixo a pessoa, lá vem lá o gordinho, não começou ainda né, a malhação que tu ia começar, porque não está dando para ver nada aí, e a gente vai saltando as brincadeirinhas, e eu queria que você entendesse, que com a sua e com a minha boca, a gente pode promover aquilo que Deus está fazendo, cooperar, ou a gente pode plantar um feijãozinho, no coração do outro cara, no coração dos nossos filhos, uns com os outros, já pensou, imagina comigo, uma igreja que se levanta, fala assim, Deus, nós vamos aprender a não deixar assuntos inacabados, nós vamos aprender com a tua ajuda, e aí Samuel, desculpa de novo, nós vamos aprender, cadê o Samuel, está por aqui na frente, está ali, nós vamos aprender a, com a nossa boca, falar assim, cara, vai lá, tu é benção, a gente pensa diferente, mas vamos ajustar isso aqui, vamos avançar, vamos avançar, vamos encorajar uns aos outros, porque Deus não quer deixar assunto inacabado no teu e no meu coração, Deus não quer deixar aquele feijãozinho brotar, Deus quer trazer saúde, uma vez, uma imagem, eu lembro dela há algum tempo, amargura, a palavra, imagina amargura, escrita assim, depois de repente a gente pensa para a noite, terção, amargura, e aí com uma troca de letra parece, amar, cura, né, amar, cura, a gente precisa ser renovado no amor de Deus por nós diariamente, para que a gente possa aprender a amar uns aos outros diariamente, com as nossas palavras, com as nossas ações, porque amar, cura, somos pessoas inacabadas, é importante você entender isso, não entra numa paranoia porque tem um assunto inacabado, não, o dia, ele tem as situações, o livro A Grande Aventura Masculina, apresenta essa proposta, bem interessante, somos homens inacabados, porque nos ferimos, temos lacunas na nossa alma, mas Deus na dinâmica dele, ele quer completar a obra em cada um de nós, isso vai levar tempo, é até a volta de Jesus, Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz, estou convencido, de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la, até o dia de Cristo Jesus, Deus não quer deixar reticências, na tua vida, Deus quer ir completando o que ele está fazendo, você com certeza sabe como é bom concluir etapas, você sabe como é bom de repente ter parado um curso, e voltar naquele curso, e falar assim, poxa voltei, consegui concluir, você sabe o quão desafiador isso é, mas você também já passou por situações, em que você tinha uma situação inacabada com alguém, e pela graça de Deus, Deus ajudou vocês a conversarem, e você sabe que naquele momento a amizade foi fortalecida, você sabe disso, isso não é fácil, ninguém está falando para fazer isso por conta própria, pelo contrário, precisamos cada vez mais de Deus, para que ele nos ajude a tratar os assuntos inacabados, eu queria perguntar se o Samuel podia vir com a banda, tem como Samuel, para a gente cantar a música, esqueci o nome dela, Deus tu és, como que é o nome? Nosso Deus, ali fala, aquela letra fala de coisas que Jesus fez, ele transformou, a água em vinho, ele fez os aleijados, caminharem, o amor de Jesus, ele cura, amar, cura, e talvez hoje você esteja com feijões aí no teu coração, né, talvez você hoje esteja com feijões nos teus relacionamentos, seja na dinâmica da tua família, seja nos teus relacionamentos entre irmãos, seja no casamento, Deus não quer deixar isso te adoecer, Deus não quer deixar isso te adoecer, Deus quer trazer saúde, para a tua vida, e eu quero te encorajar, à medida que você cantar junto essa música, a consagrar decisões, porque talvez Deus esteja falando para você ir procurar uma pessoa, Deus talvez esteja falando, olha, talvez ainda não é o momento de procurar, mas sai da indiferença, começa a orar por essa pessoa, talvez Deus está falando, te arrepende, porque tu está, deixa eu falar a minha mente de ressentimento, que está sendo tratada um dia de cada vez, o ressentimento, assim como qualquer outro vício, ele sente prazer em algo que faz mal, esses são os vícios, sente prazer em algo que faz mal, e o ressentimento é tu voltar numa história, que me causou tristeza, ou fiquei brabo, alguma coisa assim, e é querer, é ir lá na, hoje a gente não vai mais na locadora, mas é acessar lá tua TV, e quero ver esse filme de novo, me fez muito mal, mas eu vou ver de novo, é isso que é o ressentimento, é voltar lá atrás, e querer, sentir a amargura de novo, eu não sei como é que você reage, com assuntos inacabados, mas não é natural, nós tratarmos eles, nós precisamos da ajuda, de um Deus que cura, um Deus que transformou a água em vinho, porque é Ele que sabe, onde está exato, lá na tua alma, e vai falar, é aqui, vamos tirar, tá, mas pode entrar um outro de novo, eu vou te ajudar a tirar de novo, é um dia de cada vez, quero te convidar, a consagrar resoluções, nesse momento, se você quiser orar com alguém, se você quiser falar isso ao Pai, se você quiser vir aqui na frente, e sinalizar, Deus, eu estou me movendo, porque eu estou entendendo, que a partir disso, tu vai me mover, para procurar pessoas, ou eu vou ser procurado, por pessoas, e se você quiser consagrar, isso nesse momento, se levantando, e se movimentando, se colocando de joelho, aqui há pessoas, que estão servindo, hoje é a rede de vinho, vão te conectar em células, se você quer estar conectado, na igreja, no lar, durante a semana, para que uns ajudem aos outros, para que feijõezinhos não fiquem, pelo contrário, para que a paz de Deus, o amor de Deus, possa germinar, possa brotar, no teu coração, é o teu tempo de cantar, ouvir a letra, e consagrar resoluções, que o Espírito está colocando, no teu coração, nesse momento, faça isso, Deusão, nós te agradecemos, Deus, nós te louvamos, porque tu és um Deus invencível, Deus, tu és um Deus grandão, Deus, obrigado, obrigado, porque, com tanto poder, tu és um Deus, que não se deixa corromper, Deus, tu és um Deus justo, nós reconhecemos, a tua justiça, sobre nós, nós reconhecemos, o teu amor, sobre nós, e Deus, obrigado, pela esperança, da tua palavra, em nós, que nos lembra, que nós somos curados, pela tua presença, Deus, nós te agradecemos, por isso, nós te louvamos, por isso, Deus, que resoluções, tenham germinado, nessa manhã, Deus, resoluções, da tua parte, levanta uma igreja, forte e corajosa, para correr o risco, de amar, Deus, para correr o risco, de perdoar, de levantar a mão, e falou, eu preciso de ajuda, entrou um feijãozinho, no meu coração, e já germinou, eu preciso de ajuda, Deus, nos faz ser uma igreja, que vive nessa dimensão, espalhando o teu amor, nessa cidade, Deus, espalhando o teu amor, nesse Brasil, nós oramos, pelo momento, que está acontecendo, no nosso país, não somos alienados, políticos, Deus, mas entendemos, que a tua justiça, está sobre a justiça, do homem, Deus, são os teus olhos, que estão sobre toda a terra, tu és, o único, justo juiz, consegue enxergar tudo, Deus, e nós reconhecemos, gloriamos, Deus, nos alegramos em ti, Deus, nós reconhecemos, aquilo que tu tem feito, no nosso meio, Deus, é a nossa oração, no nome de Jesus, amém, amém, amém. amém.